A Fundação Beneficente Lucas Araújo de Passo Fundo completou 86 anos. A entidade reúne um complexo de escolas e abrigos para idosos que atendem a comunidade de toda a região. A Fundação Lucas Araújo é um complexo que abriga uma escola de educação infantil, o Lar da Menina e o Instituto de Longa Permanência para Idosos. A Fundação Beneficente Lucas Araújo completou agora no ano de 2014 86 anos de história. Ela surgiu em uma época em que quase que não existiam instituições sociais em Passo Fundo. E o Coronel Lucas Araújo deixou então uma herança para uma instituição que abrigasse, como se chamou na época, de idosos e crianças desvalidas. Ou seja, hoje seriam idosos e crianças com alguma vulnerabilidade social. O espaço que abriga a educação infantil possui atualmente 233 crianças, de 4 meses a 6 anos, que aprendem desde cedo valores como a amizade, o amor, a solidariedade, a cidadania. Já as meninas do lar estudam em um turno e no outro participam de oficinas. Elas aprendem a arte da culinária, da música, da dança, do artesanato, também a informática e a capoeira. De leve, de leve para não marcar muito. São feitos atendimentos individuais, quando necessário, em grupo também. As famílias também têm acompanhamento, inclusive elas foram abertas um espaço para participarem de algumas oficinas. Esta senhora, no ano de 1957, entrou na fundação como menina do lar e conta como a entidade transformou a própria vida. Desde que eu fui para lá, eu senti que a minha vida mudou, mudou para sempre. Parece que teve uma substituição pela minha mãe. Lá eu encontrei carinho das irmãs, do padre Paulo. E ali vivi minha vidinha, daí fui crescendo, fui aprendendo a trabalhar, aprendendo de tudo lá. Porque eles ensinavam de tudo lá para a gente, até tirar leite. Dona Brandina ficou na fundação até o dia em que casou. E o casamento aconteceu na entidade. Hoje ela voltou a viver em sua casa de criação. Trabalha aqui de costureira. Faz parte da terceira geração que frequenta a fundação Lucas Araújo. Tive festa, normal, como qualquer filha tem. Festa de noivado, festa de casamento. Olha, não tem a explicação, o agradecimento que eu tenho por toda a fundação, todo o abrigo. Nunca imaginei que eu vinha trabalhar no abrigo. Isso não. Mas hoje estou aqui, já estou reservando o meu lugar, né? E os seus filhos, os seus netos, todos passaram pela fundação? Todos passaram pela fundação. Além de ajudar aqueles que estão nos primeiros anos de vida, a entidade também auxilia as pessoas idosas. O Instituto de Longa Permanência possui em torno de 70 idosos. E eles transmitem aos visitantes a alegria de viver. E uma das idosas mais velhas do Brasil mora no Instituto. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara